As novas tecnologias a serviço da prevenção dos problemas climáticos. E uma das maiores universidades aqui do estado, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, pode ajudar a reduzir o número de alagamentos. O mês de julho, que começa em poucos dias, traz a lembrança do mês mais chuvoso dos últimos 60 anos em Porto Alegre. Neste período, no ano passado, choveu 309 milímetros, quase o triplo da média histórica de 121 milímetros. Com a cidade debaixo d'água, os alagamentos viram uma estressante rotina. Seu Aria é testemunha dos problemas que acontecem onde mora. Vi carro boiando, vi carro que apagou, que enguiçou, andando na contramão por causa da água, voltando, essas coisas aí. Agora quem sofre com os alagamentos vai poder ajudar a evitá-los. Basta informar numa rede social onde estão os pontos alagadiços. As informações vão ser usadas por pesquisadores da PUC. O objetivo é criar um sistema de alerta que avise sobre os pontos alagados em dias de chuva. Os usuários da rede social Twitter devem enviar o endereço e, se possível, fotos e a localização por GPS dos alagamentos para a hashtag AlagaPoa. A pesquisa das Faculdades de Geografia e Informática da PUC vai cruzar os dados fornecidos pelos moradores com informações sobre a rede pluvial do município e o monitoramento das chuvas. A ideia é lançar o sistema de alerta até 2018. A gente pretende, com a criação desse alerta, emitir de uma forma que a gente ainda está pensando com a Facin, com a Faculdade de Informática, em tempo hábil para as pessoas evitarem aqueles locais. A pesquisa já mapeou mais de 2.800 pontos de alagamento na capital. Os resultados vão ser compartilhados com o Departamento de Esgoto Pluvial, o DEP.